Deputada Joana, a gente tem hoje aqui o lançamento da Frente Parlamentar Ambientalista. Eu queria ouvir um pouquinho da senhora qual a importância nesse momento do lançamento dessa frente. É muito importante que a frente seja retomada, os trabalhos, justamente para que a temática socioambiental ela possa ser discutida e planejada junto com seus parlamentares que compõem. E mais ainda, que é importante a participação da sociedade civil. A frente tem esse desafio pela frente, uma vez que o nosso país, agora praticamente em quase dois meses de novo governo, tem feito políticas que realmente estão retrocedendo algumas políticas ambientais e também de direitos sociais. Então é importante a frente nessa atuação que bate de frente, digamos assim, contra qualquer retrocesso e que garanta que essas conquistas avancem e não apenas no sentido negativo. Nós precisamos estar aí nos posicionando contra essa questão de mudanças, principalmente a gente, os povos indígenas têm visto como um retrocesso a questão da inviabilização da demarcação das terras indígenas, dessa, por exemplo, exclusão de uma secretaria que discuta mudanças climáticas. E porque é de interesse da população brasileira também amenizar e até mesmo ter planos de enfrentamentos. Então a gente não pode privar a sociedade, até mesmo uma discussão aqui no Congresso Nacional, para temas tão relevantes para nós todos. Além disso, existem várias outras questões que a gente está vendo aí todos os dias na mídia, a preocupação relacionada aos impactos, à barragem, a questão das minerações, como o caso de Brumadinho aí, a questão que já teve algum tempo atrás, a Mariana. Nós precisamos nos posicionar e defender os direitos coletivos da população, nesse sentido que vai passar pela frente ambientalista. Então, justamente, ela vem numa hora necessária e muito importante a atuação dos nossos parlamentares.